E meu parceiro, CODWZ, CODWRZONE, será que roda legal no PC baratinho? Como ele vai rodar? Vamos jogar uma gameplay nele? Que PC baratinho é esse, Brunão? Que PC baratinho você rodaria nele? Temos baratinho, baratinho mesmo, os PCs de entrada que a gente tem aí no nosso mercado. APU R3-3200G, R5-3400G, vai ficar um pouco embaçado, vai ficar um pouco embaçado, principalmente porque a grande maioria monta só com 8GB. Então 8GB, contando com assistência para GPU, com tudo, vai ficar um pouquinho embaçado. Então eu montei para vocês aqui o i3-9100F com o RX 560, que está um degrauzinho aí acima no questão de valor do R5-3400G. E ficamos com uma máquina, perdemos aí dois strides por núcleo, na questão do processador, mas ficamos com uma máquina com uma placa de vídeo dedicada, com 4GB de VRAM ainda. E isso vai fazer diferença na nossa gameplay. Então ficou o i3-9100F com uma RX 560, 8GB de RAM, placa-mãe de entrada. Vou deixar aqui mais detalhes dessa máquina para você e vou deixar o link desse PC aqui embaixo. Fechou, meu parceiro? Então vamos estudar. Sei que o momento está brabo. 5 mangos do dólar, isso é a última vez que eu vi, mas está flutuando nessa média, 5 e pouquinho, aí desce. Mas já atingiu o patamar aí, já atingiu os 5 reais. Isso está refletindo aos poucos aí no preço do hardware. Então assim, é um PCzão que, cara, se voltar, se regredir esse valor do dólar, vai ficar na casa aí dos 2 e pouquinho, 2 e 200, hoje já está na casa aí dos 2 e 400, devido a essa alta do dólar, devido a escassez, devido a um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos estudar um pouquinho essa máquina. Hoje eu quero mostrar no quad, joguinho grátis. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer saber. Então vamos lá. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em 2 PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. Bem, então estamos aí no avião já. Deixa eu mostrar para vocês aqui o preset. Vocês já estão vendo aí que o MSFT Band ainda está engolindo. Estou aí, 720p com o preset no mínimo, né? Porque eu quero mais, quanto mais frames, melhor. Você vai entender o porquê que eu estou jogando 720p. Sei que muita gente... Nossa, o moleque já caiu. Calma, me espera, seu miserável. Você jogar essa porra aqui ainda não, cara. Calma aí. Nossa, tudo embaçado. Sei nem para onde eu vou. Essa mãozinha aí parece eu aqui na quarentena. Ah, estou doidão, mano. O que eu faço? O que eu faço? Vou ali naquele bunker ali. Vou me lootear ali. Então assim, é o PCzão que muita gente pega com esse intuito de jogar aí no 720p. Porque o monitor é em HD, né? 720p, 736p, 738p, né? 738p, eu acho. O HD, o HD, né? Então assim, é grande. É um PCzinho massa para o HD. Deixa eu me lootear aqui. Deixa eu pegar. Não sei nem que eu estou pegando, mano. Falar com vocês e pegar as pá do mesmo tempo. Então é um PCzinho massa para essa resolução. Mas eu bato na tecla em Full HD ainda, cara. Ainda é uma máquina que dá um caldinho aí no Full HD. Muitos jogos dos mais jogados. A galera que está pegando o PCzão. Ah, para jogar um CS, para jogar um LoL. Nossa, é um PCzão. Eu nem... Eu já fiz um reviewzinho dessa máquina lá no canal da Terabyte. Eu nem botei esses games, cara. CSGO. Se você quiser, eu boto, cara. Um PES. Eu boto aqui para vocês. Mas eu nem botei porque... Tipo assim, minha ideia era mostrar a força dele em cima das APUs, né, cara. Uma placa de vídeo dedicada. Diferença. Jogando Red Dead. Vou mostrar aqui para vocês também, cara. Outros jogos. Né. Então você já está vendo aí que o game... Olha como é que ele aloca lá a memória. Três... Quase quatro. Quase os quatro da placa. Quase os oito do sistema. É um game que usa bastante. Isso se a gente aumentar o preset, piora a situação. Né. A gente com o preset no mínimo aqui. A ideia é frames, né, cara. Então está dando uma média aí para a gente de 100 FPS. Bota uma média aí de 90 no modo geral. Todo mapa. Olha lá. 90, 92. Olha. Está vendo? Fica numa média de 90 FPS. Né. Em 720p. Vai ter uns stutterzinhos aí. Isso aí certo, cara. Com essa quantidade de RAM que a gente tem. Né. Com uma máquina dessa aqui mais para frente. Depois você botando... Olha. Está vendo? Um stutterzinho. Você botando aí uns 16. Uns 16 GB. Ou usar saindo aí num 4 mais 4. Isso falando de COD e Red Dead, tá? Para 16. Mas num 4 mais 4 aí num Dual Chainzinho também já sairia melhor. Mas com 8 GB fica... Fica bacana o custo-benefício. Porque você só tem dois slots ali, né? Nossa. Está dando uma relagada aqui. É da internet. Está vendo que está nem em pico ali no frame time. Essa relagada aí não é do PC, não. Todo mundo jogando ao mesmo tempo. Servidor está como, mano? Ó. Ó. Ó o helicóptero dando as cabeças. Eu sempre aperto a porra do botão errado no helicóptero. Nossa. Carne de piscina. Morri. Morri. O que é isso? Capturado. O que é isso, cara? Nossa. Não morri na queda? Nossa senhora. Jogo absorp real. É. Vamos lá. Estou encarcerado aqui. Continua o jogo, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, continua o jogo. Nossa. Os caras ali. O que é isso, cara? Estou com lupa de boxe. Calma aí, pai. Calma aí, seu miserável. Calma aí. Eu estou querendo testar o PC aqui. E o jogo me travou na prisão, mano. Nossa. Já ficou dizendo. Basta eu preso dentro de casa. Eu tenho que ficar preso no jogo também. É isso mesmo? Calma aí, quad. Calma aí. Ó. O kit está bem harmônico aqui, né? Nessa resolução. Né? Em Full HD vai estar mais ainda. Placa de vídeo não está... Tipo assim. Um game competitivo é legal. A gente fica assim, né? Sem bater os 100% do processador. E o 4 barra 4 em muitos games pega, né? Porque os games utilizam. E a placa de vídeo trabalhando o máximo ali. Mandando quadro pra caramba. A maioria das vezes a gente tem o gargalo aí de 100% do processador. Bate com o caso do quad core. Né? Mas aqui está bem harmônico, né? Já já eu vou mostrar pra vocês. Acho que eu tenho que matar esse cara. O cara parece um rato, mano. Cadê o cara? Ó. Ô, miserável. Cá. Cadê? Ó. Caraca, bicho. O cara está se escondendo, manão. Ó. O cara está travando, mano. Cá, miserável. Passei. Liberado. Vou mostrar pra vocês também agora em Full HD. Né? E vocês vão entender o porquê que o Brunão trouxe aqui pra vocês em 720p. Então, tamo aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mesma gameplay. Só troquei aqui a resolução. Cadê? Tô aí, ó. Preset todo no mínimo. Abriu errado aqui. Calma aí. O outro. Cadê? Aí, ó. 1920x1080. Tamo em Full HD. O que é isso aqui, cara? Use Y pra apoiar a arma. Calma aí, cara. Deixa eu sair dessa parada aqui. Então, aí, ó. A média. A média dos frames. 50 e 50. Ficamos próximo a 60, né? Dá pra jogar. Dá pra jogar. Né? A utilização da placa de vídeo exige mais. Né? A resolução aumentando também exige mais aí um pouquinho do... Pela mesma quantidade de frames do nosso processador também, né? Ficamos na mesma média de utilização. Um pouquinho menos do processador. Mas o principal aí, cara. 60 frames na média. Algumas quedas. Se tiver furdunção, porrada estancando aqui, vai ter mais ainda. E é jogo pra gente ter velocidade. Pra gente ter fluidez. Essa arma aqui é boa, hein? Ó o drone. Ó o dronezinho. Vou botar esse drone pra voar. Tô com medo. Já deu pra perceber já, né? Esses games assim, quando eu não conheço. Não conheço o mapa, mano. Eu fico bolado. Fico cheio de medo. O que que eu aperto aqui pra esse drone voar? Cadê, mano? Cadê o drone? Ah, miséria. Olha lá, garoto. Ó o tempo todo aí, bem próximo a 60 FPS. Ó, caiu agora pra 47 frames. É isso aí, cara. A média vai ser essa, né? De 50, 60 FPS. E limitação total aí por parte da placa de vídeo. Joguinho novo. Né? Cês viram aí que a 16, 60 Super não conseguiu entregar pra gente aí os 144 frames no mínimo em Full HD. Quero trazer pra vocês nesse game aqui a 20, 60 Super. 20, 70 Super também. Quad HD. Né? Vamos trabalhar um pouquinho nesse game aqui que tá num hype bem maneiro. Muita gente jogando alguns jogos maneiros, cara. Só que eu ainda não tive tempo hábil pra poder jogar mais um pouquinho o game. Pegar experiência, né? Começar aqui, assassinar, mostrar aqui detalhes do jogo, né? Que eu venho sentindo, que eu não venho. Enfim. Fechou, meu parceiro? PCzão. Custo barateza. Né? Tô aqui na minha quarentena, mano. Tô testando máquina pra caramba pra vocês ainda. Não esqueça de avaliar o vídeo. Compartilhar com teus amigos. Mostra aí, ó. Você quer PCzão, barateza? Aí, num período de dólar a 5 merréis, tem essa opção aqui, meu prego. Tem essa opção. Seu prego. Fechou? Fica com Deus. Forte abraço. Beijocas no coração. E valeu. Oh, this you crazy mother... Oh, this you crazy mother... Tchau, tchau.